Ah, o verão! E quem disse que a família Caipira não vai pra praia? Nós vai pra praia sim, ué! Então deixe o seu joinha no vídeo e se inscreva no canal do Museu Mazaropi porque esse vídeo tá bom demais da conta! A gente reconhece o Jeca que vai pra praia antes mesmo dele sair de casa. Toda a família Caipira tem aquele tio da Capitar que não tá acostumado com a bagunça no caminho. Ó, vamos subir, né? Que já é tarde. Não é melhor irmos no nosso carro? Sim, porque esse já está lotado, né? Lotado nada. Você não sabe quantos quilos de linguiça eu já carreguei aí. Venha, dona. Aqui tem lugar. É só a gente se apertar um pouquinho. Não, não, não se incomoda. Nós vamos no nosso carro. Escuta, no nosso carro pra quê? Pra que vocês vão gastar mais gasolina? Já vai esse. Vai, dá um jeitinho pra madame subir. Não, não, não. Espere, nós vamos no nosso carro. Pra que incomodar vocês? No nosso carro nada, velho. Aí cabe você também. Bota o velho pra lá. E a gente sabe que sempre dá um perrengue na viagem. Mas quando a gente chega na praia, é só alegria. Não, não, não. Vamos agora. Vou tomar banho primeiro. Ninguém tá te chamando. Ah, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos indo. Vocês vão ver? Vamos de perto. Vamos tomar banho antes que a água esfria, gente. Vamos. No litoral tem muito tipo de jeca diferente. O mais clássico é aquele que vai de botina e de chapéu de paia. E o casal apaixonado vê poesia até num solão de 40 graus. E aí, casarzinho feliz, hein? Que dia tão bonito. Por que será que o sol está brilhando tanto, meu bem? É porque ele tem ciúmes dos teus olhos, minha boneca. Tem aquele que não entra na água de jeito nenhum. Vai falar que você não conhece um desses, que fica só observando. O que será que ele tanto espia? O que será que ele tanto espia? Por outro lado, tem aquele primo da academia, Virgem Maria. Ele perturba nós com tanto exercício. Dois, três. Barriga pra dentro. As três deitadas. Rápido. Levanta, depressa. Depressa. Eu não faço mais nada. E você aí, por que não levanta? Ai, seu Pondoroso, eu não aguento mais. Pondoroso, eu estou cansada. Pondoroso, deixa eu descansar. Nós que é caipira na praia, sempre gostamos de fazer uma fila. Seja pra comprar sorvete ou até mesmo tirar a sorte. Vamos lá e o piqueninho que adivinha tudo. Presente, passado e futuro. Vamos, uma pra senhora aqui. Outra pra moça. Moça sorteira, isso. Essa também, pra sorteira. Outra sorteira. Obrigada. Eu também. Vamos, vamos. Vamos pra esse moço também. Vamos. Dinheiro pra cá. Vigênio pra lá. Vamos. A menina sorteira aqui. Vamos lá. Aí o outro aqui. Vamos. Vocês também tem aquele tio puritano que nem na praia ele perdoa, gosta de tudo bem direitinho. Minha filha, você já reparou? Cada vez que vem um amigo conversar comigo, o diabo não me olha na cara e fica olhando pra você. Do pé pra cabeça, cabeça pro pé. Do pé pra cabeça, cabeça pro pé. Eu duvido que a carne venha à praia com um negócio desse. E eu não duvido nada, meu filho. Não duvido porque ela é uma mulher casada e tem duas obrigações. Uma de ser correta com o marido e a outra de dar exemplo de decência. Isso não existe mais. O que que não existe? Decência? Decência existe, minha filha. Você é que não tá usando. Papai, prepare-se que da sua esquerda vem uma boa. Não pense que eu vou olhar. Ela tá vestida? Com roupa de praia. Não interessa. Papai, arrisca um olho. Não adianta, meu filho. Não adianta insistir porque eu não vou pecar. Eu sou puro. Ora, papai, dê só uma olhadela. Já disse que não. Ovanta a cabeça, papai. Vê que maravilha. E quando bate aquela fome, não pode faltar a farofa em família. Hum, dá até água na boca, só de falar. Puxa, você nem chegou, já vai comer? E você pensa que uma viagem dessa não abre apetite? O meu estômago tá roncando mais do que cuica no dia de carnaval. Olha aí, tá fresquinho. Ela fritou ontem de noite. Não quer? Me dê um sanduíche, por favor, hein? Mas como que tá gostando? Obrigado. E na praia a gente convive com peixe, caranguejo e não pode faltar o prato principal. Uma boa confusão. Uma boa confusão aqui, caranguejo e não pode faltar o prato principal. Uma boa confusão aqui, carangueja e não pode faltar o prato principal. E o que a gente gosta mesmo É da felicidade, da cantoria E dos momentos de diversão Com a família e com os amigos Se você for do tipo legal Garoto enxuto sensacional Não perca tempo, aprenda a amar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Se você for do tipo calado Ou for do tipo envergonhado O amor fará seu mal acabar Gostoso, gostoso mesmo é namorar Se você for do tipo nervoso És um remédio delicioso Amar, amar até estourar Gostoso mesmo é namorar E agora sou eu que quero saber Quando vai para a praia Qual dos jecas é você? Deixe aqui nos nossos comentários Nos ajude a manter viva a história De Amácio Mazzaropi Boas férias e até semana que vem É de manhã Vou trabalhar Amácio Mazzaropi Amácio Mazzaropi Amácio Mazzaropi Amácio Mazzaropi